Música Olá, está no ar o programa Fala Vereador E pra nós é uma satisfação ter o vereador aqui, o Sebastião Galego, conosco Vereador, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que tenho que agradecer vocês, quero cumprimentar a vocês que estão em casa Nos acompanhando neste momento, que Deus ilumine vocês Vereador, eu queria falar com o senhor em particular, quer dizer, em especial com relação à questão da retirada dos trilhos da ferrovia daqui de Uberlândia O senhor que trabalha ativamente naquela região, como que está essa situação? Sim, em 2013, quando eu assumi a casa aqui, o primeiro requerimento meu foi pedindo a retirada daqueles trilhos ali Há 30 anos, moradores ali do bairro Marta Helena, tanto Nossa Senhora das Graças Quase toda a cidade de Uberlândia passa naquela área ali entre Nossa Senhora das Graças e Marta Helena E ali a gente já tivemos vários casos ali, como estupro, roubo, até morte mesmo ali naqueles trilhos E graças a Deus, através de requerimento, nós mandamos um requerimento junto ao prefeito, com várias abaixas assinadas E mandamos também, fizemos reuniões com o prefeito lá, com a Secretaria de Obras, Secretaria de Trânsito E no dia 27 de agosto do ano passado, às 9 horas da manhã, demos início ali a tão sonhada retirada dos trilhos E agora nós já fizemos outra reunião com o prefeito, pedindo a ligação da rua Balaiadas até a República do Piratini Na verdade, esse prolongamento seria em qual objetivo? Esse objetivo é de melhorar o trânsito, hoje, que nós temos ali hoje a Rua República do Piratini Que é uma rua de mão única, ela era mão dupla, sabe? E de ver o sofrimento que aqueles moradores passaram Aí a Pedro Quirino, mas a hora que sobe na Pedro Quirino com as sabinadas que entram na Piratini Aí se torna mão dupla, então o que acontece? Aquele comércio de baixo, eles são menos desenvolvidos Às vezes até para você alugar um comércio ali naquela parte de baixo É enfraquecido, então ali tem uma escola, ali que é a escola Cidade Industrial Tem um e-mail Maria Beatriz, tem a escola Benedito Pimentel, a escola Ladário Teixeira Então aquelas crianças passam ali no trilho E às vezes o que acontece, tem vezes que aquele mato ali é muito alto, fica muito alto E aquelas crianças passam ali por volta de seis e meia da manhã Passam à tarde Muito perigoso Muito perigoso, pessoa do bairro Martelene, idosa, que tem que deslocar Para ir para o serviço, que passa ali naqueles trilhos Porque é um trajeto mais perto, né? As pessoas querem facilidade hoje para chegar mais rápido ao serviço Bem, os trilhos foram retirados, não é isso? Os trilhos foram retirados E o que precisa ser prolongado? Não, agora nós já temos o projeto, já fizemos uma reunião lá, que eu falei Junto com o Fernando, o secretário de Trânsito, o prefeito Vários órgãos de imprensa tiveram lá também, acompanhando Tivemos uma reunião, tivemos mais de 200 pessoas participando da reunião Então já tem um projeto, já, para ligação da Balaiadas até a Rua República do Piratini Lembramos a todos que esse recurso é um recurso da Caixa De três bilhões de reais que a Caixa vai estar passando Só que a gente pede a colaboração das pessoas porque é o seguinte As pessoas queriam que retirassem os trilhos e que fossem abrindo logo de imediato as ruas Não são assim, primeiramente tem que ter um projeto da Secretaria de Meio Ambiente Secretaria de Obras E o serviço urbano também, que precisa de uma iluminação Então lá vai ter uma via no meio A Balaiadas vai ligar no meio Aonde vai ter duas vias Aonde vai ter a via de ciclista e do PDS para fazer a caminhada Então no caso a mão única, a parte mão única, então agora ela vai se tornar via de mão dupla, é isso? Sim, a Piratini vai continuar do mesmo jeito, né? Vai continuar descendo e a Piratini vai continuar subindo Então ali naquele trajeto próximo ao viaduto Ali vai ter um projeto aonde não vai ser mão dupla mais Porque ali... Ah, não vai ser mais mão dupla? Não, vai ser mão única, porque ali, debaixo do viaduto, quando os carros passam Fica muito próximo do outro E ali passam crianças também Que vão para a escola, que tem um corredor Que passa a criança e fica muito perigoso E como é que esses projetos ali, no caso dos trilhos Vai beneficiar o comércio, como o senhor falou Que muitas vezes impede o aluguel e comercialização ali naquele local Não vai só beneficiar só o comércio, como também moradores do bairro Martelena E Nossa Senhora das Graças, que passa naquele local E sim, também, nós já estamos com um projeto Tanto para os moradores do bairro Martelena e Nossa Senhora das Graças Para a centralização do ônibus ali, tanto no Martelena Como no Nossa Senhora das Graças Porque às vezes a pessoa hoje tem que deslocar da sua casa Mais de 400 metros, que parece que a base é 500 metros Se tiver mais de 500 metros, já tem que pôr o ônibus mais próximo Mas aí a pessoa vai ter um acesso mais rápido para tomar o ônibus Porque as pessoas que moram lá na parte de baixo do Nossa Senhora das Graças As pessoas têm que deslocar até a rua Petroquirino E quando está descendo, elas descem na Piratini Então são pessoas que moram lá embaixo na rua Acre Que têm que subir até na Petroquirino e Piratini para tomar o ônibus E às vezes tem que tomar lá na BR, na Antônio Tomás Feira de Resende Porque lá é muito perigoso, nessa área lá Tem prostituição, tem roubo, tem vendas de drogas Então são muito perigosos naquela área Bredo, mas essa questão do ônibus é algo mais rápido de resolver, né? É mais rápido de resolver, só que por causa da não retirada Ali da retirada, tiramos os trilhos Da não abertura das ruas, fica difícil o ônibus ficar O acesso O acesso, porque o ônibus tem que ficar circulando no bairro E aí o que acontece? A pessoa que toma o ônibus, ela quer deslocar mais rápido Para seu ponto de origem Porque várias pessoas têm que chegar rápido no serviço E aí vai ser demorado Então com a abertura das ruas, lá nos trilhos O acesso vai ser rápido também Não vai atrapalhar tanto Existe previsão para a abertura desses trilhos? Porque a gente falou sobre um assunto muito importante E a questão do trânsito de pessoas, de crianças, de idosos Infelizmente, casos de estupro existem E são muito desagradáveis E ninguém deseja isso para as crianças Nesse caso também não poderia haver Por enquanto ali uma intensificação da polícia militar Nesse trajeto, vereador Acompanhando essas crianças ali Durante um período de ir para a escola Voltar da escola A gente tem cobrado constante da polícia militar Sobre o policiamento ali Tanto ali na porta das escolas Em praças públicas Que são lugares que as pessoas estão fazendo a caminhada Tudo Mas infelizmente, hoje, vou falar bem sincero O governo do estado está sendo falho Porque antes era um policial para cada mil pessoas Hoje é um policial para cada três mil pessoas Porque, sem contar, o governo não está formando mais policial Aí o que acontece? Aquelas pessoas Aqueles policiais mais antigos Eles vão se aposentando E não vão colocando outros lugares Então o que acontece hoje É um policial para cada três mil pessoas A gente tem cobrado, sim, da polícia militar A polícia militar tem dado um respaldo muito bom para a gente Que sempre que a gente cobra Sempre tem a presença da polícia Tanto em porta de escola, em praça Nesse trajeto também é importante Porque às seis e meia da manhã É um horário muito cedo Essas crianças ficam vulneráveis Nesse trajeto aí, passando, atravessando Em meio de mato, né? Sim, porque o mato fica alto A pessoa esconde ali no mato Faz assalto à bolsa de mulher Lembrando que ali perto do trilho Dos trilhos Dos trilhos Essa situação A TV Câmara Uberlândia já teve filmando lá É, vocês já estiveram várias vezes comigo lá Mostrando já a matéria de lá O caso lá para ver que é sério Nós já pegamos até a gravação Já mandamos para o prefeito Nós entramos com requerimento no Ministério Público Pedindo por quê? Porque a ferrovia já há mais de 30 anos Que ela não passa ali naquela área Então não vejo o porquê de hoje Não ter sido aberto já Mas eu quero agradecer a população Que me deu a oportunidade De eu estar aqui na Câmara E estar cobrando Estar mais próximo do Executivo E a gente está cobrando dele Continue com esse trabalho intensivo lá, viu vereador? E principalmente, como eu já falei Por causa das crianças Vereador, com relação a esse prazo aí Para a extensão das ruas Como é que vai ficar? Nós estamos cobrando junto ao Fernando Secretário de Obras Agora o Luciano na Secretaria de Trânsito O Ciras com o Eduardo Afonso Na Secretaria de Serviço Urbano E o prefeito O prefeito já anunciou para a gente Já entregou o projeto Nós já entregamos o informativo lá Na região E eu acredito que no mês de junho Nós já vamos dar início lá A tão sonhada A abertura das ruas lá E ligação da Balaiadas Então existe orçamento? Existe orçamento A Caixa, esse orçamento É da Caixa O valor de 3 milhões Que a Caixa vai estar passando Para ser feita essa obra lá Um empréstimo Um empréstimo Ok, vereador Vamos falar rapidinho Sobre o seu projeto Projeto de lei Que troca aí os quadros negros Nas escolas municipais de Uberlândia Escolas do município Pelo quadro de giz Pelo quadro laminado É isso, vereador? Sim, esse projeto É um projeto visando A saúde Tanto dos nossos alunos Como dos nossos professores Que hoje trabalham no dia a dia Educando nossos filhos Nas escolas Vários professores Já afastaram Das escolas Porque Por causa do pó de giz Que o pó de giz Tanto ele dá Renite alérgica Como sinusite Vários professores Afastaram O motivo de doença E se falando hoje Na saúde de Uberlândia É um projeto Que visa a saúde Das nossas crianças Dos nossos jovens Pessoas adultas E dos nossos professores É, e já era Para ter sido feito antes Porque existem já Quer dizer Um modelo já Propagado em outros Municípios Né, vereador? É, tem algumas escolas Que já tem o quadro Branco Melanímico E outros municípios Também Escolas estaduais Tem algumas que já tem Então o que acontece Nós estamos com esse projeto Ele está sendo Para ser aprovado Pela Secretaria de Ciência E Educação Então a gente espera Que o mês que vem Ele vai entrar aqui E vai ser aprovado E vai ser um ganho Muito grande Para a nossa cidade De Uberlândia Tanto para a cidade Como para os nossos alunos E professores Vereador, é o custo dele Que é mais alto Do que o quadro de giz Certamente Visando que o custo dele Não é mais alto Porque se você for contar A saúde E tudo Então, na verdade Estão ganhando E o que acontece Esse vereador Preocupado não tanto Só com esse projeto Hoje nós temos O projeto da dislexia Que eu entrei com ele Na casa E ele foi reprovado Mas nós vamos Estar entrando com ele Ela que é a criança Que tem dificuldade Em aprender a ler Escrever Que às vezes chega em casa O pai chama a própria criança O próprio jovem De burro Ele recebe o bule próprio Dentro da casa Dentro de casa Dentro de casa Nós temos o projeto Também hoje O embarque Um requerimento meu De embarque e desembarque Na porta das escolas Que às vezes a criança Sai tão anfórica De doida Para ver o pai A mãe Para pegar a van Para chegar em casa Que às vezes a van Fica dois quarteirão Longe da escola Aí o que acontece Na escola É um fluxo muito grande Veio que a criança Sai atravessando Correndo E pode ser atropelada Na porta das escolas Que bom Vereador Porque isso é uma tensão Que se coloca Diante das crianças Dos estudantes Vereador Com relação a essa questão Do quadro A Secretaria de Educação Não teria que dispor Um dinheiro para isso? Para essa troca? Sim Ela seria imediata? Como seria? Ou a Secretaria Que faria essa gestão Até a implantação Até a troca desses quadros? O que acontece? Esse projeto Vindo para casa Nós vamos estar votando Nós tivemos o apoio De todos os vereadores Ele foi reprovado Depois eu entrei Com ele de novo Recebi várias ligações De professores De alunos Pedindo A volta do projeto De novo para casa Nós recebemos Quase todas A assinatura dos vereadores E entramos com ele de novo Teve aprovação Agora ele está sendo Para ser analisado Na Secretaria Na Comissão de Ciência E Educação Então o senhor voltou Com o novo texto Voltei com ele de novo Ele tinha sido reprovado Por qual motivo? Ele tinha O que tinha dado Um parecer Que gerava custo Só que nós passamos Para a comissão De legislação Porque é o seguinte Ele gera custo Mas não é coisa Ele gera também Saúde Saúde Porque o dinheiro Que é gasto Com a saúde Nós vamos estar investindo Nos quadros Vários professores Que nem eu falei Afastaram Por causa de doença Respiratória E a posição da comissão De justiça E legislação Como é que ficou? Não Nós estamos esperando Porque se eles Derem um parecer contrário Nós vamos pedir o apoio Dos vereadores Para que a gente Derrubbe O Não parecer Você entendeu? A gente Derruba ele Porque Aí nós vamos mandar Para o prefeito Que o prefeito Pegue e analise E vê Ele pode vetar também Ele pode vetar Mas nós vamos Estar entrando com ele Mostrando para a população Que nós estamos Preocupados Com a saúde Dos nossos jovens Dos nossos crianças Dos nossos professores Que estão dando aula E sem contar Que fica Fica até melhor Porque hoje Caba com aquela esponja Fica batendo Aquele pó Terrível Você pode ver Que até nas construções Civil O cal Está sendo eliminado Hoje eles tem O tipo de um óleo Que eles põem Para fazer a massa Para dar Liga na massa Então A própria O pedreiro O servente Hoje eu não uso cal Já está sendo poupado Na sua profissão Vereador Muito obrigada Pela sua participação O programa já chegou ao fim Infelizmente Eu que tenho que agradecer Você Quero agradecer novamente Você que está em casa Nos acompanhando Que Deus ilumine a todos Dando saúde Paz Harmonia A todas as famílias Muito obrigado Obrigada 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 a você também Telespectador